Quando você envia a caneca para o cliente, ou a escultura mesmo, humanizada, mas vamos falar da caneca aqui agora, é muito importante que você faça uma carta de recomendação. Você vai ensinar o seu cliente a usar a caneca. Quando eu envio a caneca, eu envio uma carta de recomendação, eu também envio no WhatsApp, para recorçar, porque às vezes a pessoa perde o papel. Quais são as recomendações de uso da caneca na cozinha? Primeira recomendação, assim, que você tem que colocar em letra maiúscula ali, no começo. Você vai escrever, né, claro, primeiro, cuidados com a sua caneca para aumentar a durabilidade. Aí a primeira coisa que você vai falar é que se usar como decorativa, o tempo da caneca é muito maior, o tempo de vida, o tempo útil da caneca ali é muito maior do que usando na cozinha. Se usar na cozinha, você deve tomar cuidado com... Não, nunca, em hipótese alguma, deixe a caneca de molho. Colocar a massa de biscuit de molho faz com que ela molesse, não importa o quanto de verniz você passou nela, pode ser verniz vitral, 15 camadas ali, não importa. O quanto de cola, de técnica que você usou para não soltar. Deixou de molho, ela vai estragar. Segunda recomendação, não pode colocar dentro do forno micro-ondas e não pode colocar dentro de forno convencional, porque pode queimar o biscuit. E aí também eu não aconselho deixar dentro da geladeira, porque o que acontece? Quando a gente deixa dentro da geladeira, a geladeira ela gela a caneca, ela causa uma certa umidade nas coisas, né? Às vezes você pode tirar ali, a caneca vai suar, vai criar uma umidade. Eu acho que seja interessante guardar a caneca com biscuit da geladeira. Ah, quando eu vou lavar, eu também não pego a bucha de cozinha com bombril, esponja de aço, e fico ali esfregando o biscuit, porque não tem necessidade. Então essas são as recomendações que você vai passar para o seu cliente. Obrigado.